Olá amigo internauta ligado no site Carnavalesco, falamos aqui da nossa passarela do samba, Sambódromo do Rio de Janeiro e o site Carnavalesco pisando forte aqui no Sambódromo do Rio, no nosso primeiro debate sobre os ensaios técnicos do Carnaval Carioca. Eu sou Antônio Júnior e estou ao lado do polonista do site Carnavalesco Luiz Carlos Magalhães, do editor-chefe do site Carnavalesco, jornalista Alberto João, e dos repórteres Guilherme Ayup e Alex Campos. Neste debate nós vamos comentar a expectativa para os ensaios de domingo, que começam aí com a Acadêmicos da Lacinha, depois tem a Alegria da Zona Sul e Unidos de Vila Isabel. Sites Carnavalesco pisando forte aqui na passarela do samba e prometendo uma cobertura muito especial para você, amigo internauta. Galeria de fotos, galeria de vídeos, galeria de áudios, novidades também. Teremos a transmissão ao vivo com a TV do Carnavalesco, de todos os ensaios aqui na passarela do samba. E depois dos ensaios técnicos teremos um debate reunindo os repórteres do site Carnavalesco e você, amigo internauta, que pode participar através das promoções pelas redes sociais. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos comentaristas neste debate de hoje. Luiz Carlos Magalhães, um abraço ao amigo internauta ligado no site Carnavalesco, Sua expectativa para os ensaios técnicos que começam desde o domingo? Bem, olha, eu chego aqui animado com a notícia que recebi, com a liberação das verbas para o grupo especial. Porque eu cheguei aqui muito desanimado, profundamente desanimado com essa história que não acaba nunca. Essa repetição de comportamento, essa falta de clareza orçamentária em relação ao que se diz ser a maior festa brasileira, mas que na verdade não está entido esse tratamento do ponto de vista orçamentário. Então eu fico muito feliz com a notícia e preocupado com a incerteza ainda com o grupo de acesso. Fora isso, é a alegria de todos nós quando o Carnaval chega, né? E a alegria é cada vez mais renovada quando os ensaios técnicos chegam. Os ensaios técnicos que a cada ano se revelam como um grande encontro do sambista, uma festa, pelo menos para nós, descomprometida. É claro que as escolas estão envolvidas nisso tudo. As escolas vão trazendo nas suas costas os seus problemas, as suas dívidas. É exatamente nesse momento, essa apreensão toda pré-carnavalesca, é nesse momento que as escolas entram aqui para mandar um recado. E na verdade o ensaio técnico nada mais do que um recado. A escola dá um recado, olha, nós estamos mais ou menos assim. É isso que é um ensaio técnico, né? Então é uma alegria, porque para nós é muito bom, porque é uma grande festa de encontro do sambista, da imprensa carnavalesca. É muito bom, eu fico muito feliz com isso. E aí vamos ver o que o carnaval, como dizem os antigos, vamos ver o que as escolas vão trazer. Elas vão trazer definitivamente, não tinha um desfile. Mas nos ensaios técnicos as escolas já vão trazer alguma coisa, já vão trazer os seus sambas, já colocados no lugar, já além do CD, além da disputa das quadras, além dos CDs, além dos ensaios de rua. Aqui e agora começa a trabalhar o que a escola mostrar, o que dá o seu recado, mostrar para a gente o que elas vão trazer no carnaval. E agora é uma primeira amostra, né? Então nós temos aí, já fala das escolas, já pode falar das escolas? Vamos lá, vamos começar então, Alberto, suas expectativas, já falando um pouquinho das escolas, Rocinha, Alegria da Zona Sul e Unidos de Vida da Terra. É, Antônio, primeiro é um prazer a gente estar aqui, né, no Sambor, já pisando forte, como você falou. Domingo a gente já começa uma grande cobertura no site carnavalesco. Talvez a maior cobertura de ensaio técnico que a gente já tenha feito nesses anos todos. No site carnavalesco são quase 10 anos de trabalho, é uma equipe com quase 20 pessoas presentes aqui na Sapucaí, com todos os dias de ensaio técnico. Nós temos uma novidade que é trazer o internauta, o torcedor da escola, como você falou, para dentro da nossa equipe, ele vai poder opinar, vai concordar ou discordar. Como o Luiz falou, é um momento preocupante para o carnaval, a questão financeira, a questão econômica, não só para o carnaval, como para todos os setores do nosso país, né? Para as escolas, o grupo de acesso é mais preocupante ainda. A gente está chegando já no meio de dezembro e não tem nenhuma perspectiva de subvenção ainda de pagamento para as escolas do grupo de acesso. Dois grupos, né? Dois grupos de acesso. Então, assim, o grupo especial já recebeu, todo mundo feliz e contente, segue o jogo, já tem dinheiro, é normal. As escolas do grupo de acesso hoje, até agora, só estão com dinheiro para subvenção na TV Globo. Já receberam e tal, mas não... Ajuda, mas não banca. E a subvenção que vem da Prefeitura do Rio, 600 mil em torno ali para cada escola da Série A, é muito importante para o desfile. Para que a gente não chegue aqui no Sambódromo, lá no dia 5 de fevereiro, que já daqui a pouco já está batendo na nossa porta, um desfile como Vila de Santa Tereza, Em Cima da Hora, que com todo respeito às duas escolas, a gente não quer ver nunca mais aqui no Sambódromo um desfile assim, né? Acho que domingo agora a gente tem uma escola muito forte com samba, que é a alegria da Zona Sul. A Rocinha, como o Guilherme falou em uma conversa nossa interna do site, sempre faz bons ensaios técnicos pela irreverência, é solta, grande bateria. E a Vila Isabel, que é a escola do grupo especial que pisa em dezembro ainda, né? Faz o primeiro ensaio, a escola que vem num baque de notícias ruins nesse pré-carnaval todo. Essa reta final agora está melhorando, desde que surgiram as imagens das fantasias da Vila Isabel para o carnaval, né? De 2016, do Alex. Começou uma outra vibe dentro da escola, o samba já é muito elogiado, está ali no topo, dos melhores. Eu levo muita fé nesse primeiro dia já. Não vai ter casa cheia, a gente sabe, né? Pessoas estão indo para o shopping comprar presente de Natal, ainda não tem aquele climão. Bruçal de carnaval, já tem o climão há muito tempo, né? A gente não para. Mas a gente aposta muito nessa cobertura de ensaio técnico. O ensaio técnico, para o ensaio de carnavalesco, eu costumo falar para toda a equipe, é até mais importante que o desfile oficial. Porque aqui a gente está, está aqui, no campo de jogo, né? Aqui atrás da gente está aqui o campo de jogo. O sambista espera e sonha e chora e ri pelo momento de pisar ali, né? Então, ele tem que mostrar e a gente vai analisar. Doa quem doer. Todo mundo sabe disso. Luiz vai comentar. Todas as segundas, sempre que tiver ensaio técnico, Luiz vai estar conversando com vocês, internautas. O site carnavalesco mantém a sua postura baseada na opinião. Tá certo, Alberto. Agora, para o nome dos nossos meninos, Guilherme Ayup, que já está no seu terceiro carnaval aqui no site carnavalesco. O Alex Campos, que está estreando a nossa equipe. Expectativa também de vocês, o dia de ensaio técnico, que está começando nesse domingo. Muito boa noite, Antônio Júnior. Boa noite para os internautas. Para os internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o Alberto, para quem estiver... Depende da hora que estiver assistindo o nosso debate. Aqui, né, eu costumo dizer que sempre que eu piso aqui, eu sinto algo diferente, nunca é igual. É a parte da cobertura, a gente tem a nossa cobertura, como o Alberto falou, é o ano todo. É a parte da cobertura que eu mais gosto de participar. Eu gosto mais até que o desfile dos ensaios técnicos. Não sei explicar por quê. Eu acho que a reunião de sambistas mesmo acontece aqui, no ensaio técnico. A minha expectativa para domingo é a melhor possível. Eu acho que você vai ter uma Rocinha de volta. Ao contrário do que vem acontecendo nos últimos anos, a escola que... A Rocinha caiu em 2014. Então, ela não perdeu aquele jeito de desfilar na Sapucaí, que é totalmente diferente de desfilar lá na Intendente Magalhães. A Rocinha acabou acontecendo um deslize em 2014, e depois a escola acabou caindo, merecidamente. Mas tem uma grande bateria, tem uma grande comunidade. Eu acho que já vai estrear bem. Tem um samba muito animado, um samba com as características da escola, da Rocinha. A Rocinha é uma escola com características de sambas mais empolgantes. Você tem uma Alegria da Zona Sul, que é uma escola que a gente sempre diz que ela vai ficar ali brigando para permanecer. Ela acaba permanecendo com algum conforto. Ela não chega a brigar para título, para subir, mas ela não faz desfiles rebaixáveis, digamos assim. Tem um grande samba, um dos melhores sambas do grupo, um dos compositores é o Pichulé, que é o intérprete do Império Serrano. A Série A tem isso, o cara que é cantor do Império Serrano pode fazer samba na Alegria, enfim. E você tem uma Vila Isabel, que como o Alberto falou, as notícias realmente, até um certo período do ano, eram terríveis. A gente só via notícia ruim da vila. Mas assim, eu assisti já dois ensaios na 28 da Vila Isabel. É impressionante a comunidade da Vila Isabel. É uma coisa que não tem explicação. Eu acho que eles vão fazer um grande ensaio aqui no domingo, encerrando a primeira noite com chave de ouro. E fiquem ligados assim na gente, né? Como o Alberto falou, a gente vai analisar, amigo. Não tem jeito, entendeu? A gente só pode dizer para vocês o seguinte, não é pessoal, entendeu? A gente analisa de acordo com o manual do jogador, de acordo com os quesitos que a gente... A gente não tem como analisar todos aqui, né, Alberto? Os nove, mas os que a gente conseguir, principalmente a harmonia e evolução, né? Que são os quesitos que a gente mais... Que o ensaio técnico é mais importante, né? Samba, né? Samba, é, o samba também. Mas o samba tem a questão da sonorização que pode ainda... Mas acho que a harmonia e a evolução, Então, o ensaio técnico é onde é mais importante. E vamos ficar de olho aqui nas escolas e repetindo, estar aqui no Sambódromo é sempre maravilhoso para mim. Rápido, Janice. Então, gente, primeiramente gostaria de agradecer, é uma honra para mim estar perto dessas feras aqui, estar integrando o grupo da equipe do Carnavalesco. E eu gostaria de começar falando rapidamente o que o Carlos falou. É o seguinte, eu e o Guilherme, a Tatiana também, a gente estava cobrindo não só o barracão do grupo especial, mas também o barracão do Série A. Alô, seu prefeito, por favor, não vamos esquecer das outras escolas menores que têm muito mais dificuldade para fazer o Carnaval e seria muito ingrato. E elas são cobradas aqui no primeiro dia. Muita gente fala que, pô, é o mesmo espetáculo, vem de fora, turismo. Então, não tem como esquecer delas também. Já que saiu para o grupo especial de subvenção, tem que sair para as escolas da Série A. Esse é meu alerta. Tá certo, Alex. Luiz Carlos Magalhães. Domingo, entram aqui na Avenida. Acadêmicos da Rocinha, Alegria da Zona Sul e Unidos de Vila Isabel falando sobre os três sambas que passam aqui no domingo. Olha, a Rocinha, é preciso lembrar lá atrás que duas escolas queriam falar sobre Darcy Ribeiro, né? A Rocinha e a Império da Tijuca. O Império da Tijuca, só te cortando, chegou a anunciar que o enredo seria o Darcy Ribeiro. É, isso criou, inclusive, uma expectativa lá com o Instituto Darcy Ribeiro, né? É evidente que eles preferiam que fosse o Império da Tijuca, porque era uma escola que tem mais prestígio, tem mais nome, mas não foi assim que aconteceu. E a Rocinha optou por abordar um livro do Darcy Ribeiro, né? Mas não na sua intensidade. Nós todos sabemos como o Darcy Ribeiro era intenso. Pegou um viés, eu acho até que foi uma manobra esperta, né? Sábia, né? Pegar um viés daquela obra monumental do Darcy Ribeiro para pegar alguns aspectos mais carnavalizáveis. Foi uma boa disputa, eu acompanhei bem. Eu acho que o samba, no mínimo, ele vai cumprir um de seus papéis. O samba enredo tem vários papéis, inclusive, ser arte. Isso é um dos papéis. O outro, ir para a posteridade, né? Para os nossos filhos e netos cantarem aí, como são os velhos samba da Portela da Madeira do Império, enfim. Mas o samba enredo tem um papel também de apoiar o desenvolvimento do Dispire. Eu acho que a Rocinha, ela vai ter no mínimo esse... O samba vai, no mínimo, prestar esse serviço. Agora, lá no lançamento, foi muito bom. O lançamento lá no... lá no Porto, Porto Maravilha, foi muito bem. Foi uma das melhores apresentações naquela noite. O Leleu é muito bom, né? É, e o Puxador que está aí... É uma das coisas boas que está acontecendo aí. É uma presença muito boa de Puxadores, né? Mas, então, eu acho que... Opa, a missão da Rocinha é botar as caras de novo. Porque a Rocinha fez péssimos carnavales. Nós sabíamos que é uma escola de samba emblemática. Porque ali não é lugar de samba, né? Ali não é Tijuca. Ali não é Madureira. Ali é um lugar que, tradicionalmente, é outra leva de imigrantes. Não foram negros, são nordestinos, tem outra cultura. A Rocinha é uma forçação de barra, entre aspas. Olha quantos anos o Joãozinho Trígido foi ali para que a escola tivesse uma ascendência, né? Meteórica, que conseguiu. Mas ela, tanto... Essa coisa cultural é tão forte que a escola fica em sobressaltos, altos e baixos. Ora, estava muito mal, né? Agora nós temos aí o nosso querido Alex Oliveira, com outro grupo, que é uma pessoa dedicada ao carnaval, por quem a gente torce muito. E há essa boa expectativa. Vamos ver qual é o primeiro passo que dá. A Alegria da Zona Sul, acho que vai ser legal pela diferença do enredo, né? Porque o Estácio vai trazer São Jorge. A Alegria da Zona Sul vai trazer Zé Ogum, que é igualzinho, só que é diferente. Tá certo? Uma coisa é a visão mais católica, mais cristã, mais europeia, da formação da luta oficial em inglês, essa coisa toda. Outra coisa é o sincretismo, né? É a adaptação que é feita às características do orixá. A minha expectativa, eu como não sou do ramo, né? Apesar de gostar tanto, mas... Do Renan, eu pensei que você era. Não, eu não tive essa bênção, tá? Eu não tive essa bênção. Eu espero que um dia eu seja abençoado pela fé. Mas infelizmente não fui ainda. Mas eu que acho tudo tão bonito, eu espero fazer essa comparação. E é um samba muito legal mesmo, também. Agora, a Vila Isabel é outra conversa. Eu me lembro como nós gravamos, lá na Casa do Iaú, sobre o samba, era quase unanimidade o quanto o samba da Vila Isabel era ruim. Eu até posso... Foi amedrejado. Eu nem achei isso, não. Eu achei... Eu critiquei alguns pedaços, mas achei facilmente arrumado, ainda mais com pessoas que estão talentosas, né? E aí veio a modificação e aí foi unanimidade. Ninguém gostava da presença. É isso. E aí foi rearrumado. É o samba mais rearrumado da história. E pra nossa felicidade, pra nossa felicidade, é um samba que hoje é um dos que eu gosto mais... Que tá crescendo em todas as inquérences. Crescendo em todas as inquérences. É, é uma... Eu acho ruim, é isso. Que a impressão que ele deu é que a disputa de Isabel é tão fácil que não precisa o samba nem ficar pronto. Ela manda assim mesmo, eu vou lente assim. Eu tô dizendo que tem acontecido isso. Tô dizendo que a impressão que me deixou. Mas o que importa é que a Vila Isabel tá com sambaço. Tem feito bons de valor. Eu tenho um vizinho que odeia a Vila Isabel, porque ele morre em frente, ele não gosta de samba. Mas ele gostou do que viu. Então eu acho que é... A boa notícia vem da Vila Isabel nesse momento, né? Foi o samba que mais se transformou. É claro que o samba do Salgueiro cresceu pra caramba. Não tô nem falando do samba da Portela, da Imperatriz e da Tijuca, que é aquilo que a gente viu. Já chegaram pisando forte. O samba do Salgueiro cresceu pra caramba, na mamadeira. O samba do tempo, o samba da beija-flor. Agora o samba que mais se transformou nesse período é o da Vila Isabel. Saiu de quase unanimidade, de ruidade, pra ser uma quase unanimidade de um dos principais. Tá certo. Esse é o nosso Luiz Carlos Magalhães, o nosso mestre, aqui no Sá de Carnavalesco. Agora, Guilherme Aiupe e Alex Campos, vocês têm percorrido aí os barracões na cidade do Samba, também os barracões ali da zona portuária, das escolas da Série A. Vê que vocês falassem como é que tá a questão de barracão dessas escolas. Aí, ó, pouco menos 60 dias pro carnaval. Guilherme. É, preocupante, né? A situação, como o Alex tocou bem, a subvenção ainda não chegou pras escolas da Série A. A Rocinha até a gente já publicou o barracão. É, pois é. O barracão da Rocinha até já foi publicado no site do Carnavalesco. Algumas escolas da Série A que têm o apoio, além do... Patrônio, né? Além do poder público, todas têm, essas escolas estão com uma situação um pouco melhor, né? Que não é, também, nenhuma maravilha, mas estão um pouco melhor. Escolas também que já são mais bem estruturadas, apesar de estar na Série A, mas já tem uma estrutura legal. Agora, algumas escolas têm, estão, assim, meio no desespero já, porque faltam dois meses pro carnaval. Menos. Falta menos. Menos. Menos de dois meses, porque hoje é dez, né? E contando o recesso, a gente ainda tá... Enfim, tem escola que não abriu o barracão ainda, pra vocês terem uma noção... Que não desmontou o ano passado. Que não desmontou o ano passado, né? Que é uma coisa que... Eu repito, é dramático. Que não vale a gente até citar, mas às vezes quem é sabia, a gente não cita. Até pra preservar um pouco a escola, não é legal, como o Alex falou. Vamos deixar primeiro... Até porque, né, Alberto, as escolas nem receberam ainda a subvenção do PPP, que é o que garante o desfile delas, não tem como a gente crucificar uma escola pelo barracão do passado. a gente crucifica as escolas com razão, não a escola, a instituição, né? Os dirigentes das escolas, por exemplo, em cima da hora, e o ministro de Bancô. Vamos não, é só da Tereza, mas também passou, passou aqui com algumas aulas, sem... Sim, mas em cima da hora, sim. o caso em cima da hora foi assim, acho que foi a coisa mais triste que já aconteceu na história aqui de São Paulo. Mas o quanto aquilo é que foi na escola? Então, quanto é que foi na falta de... Exatamente, Na hora a gente não lembra disso. Exatamente. Porque existe também a tendência, né, Luís, de a gente achar sempre que o dirigente... É verdade. ... está com algum tipo de marféria, o seu dinheiro não vou. Mas o que acontece? A gente tem medo de que a coisa, igual o Alberto falou antes, a gente não quer ver isso de novo acontecer aqui, mas o meu medo hoje é que seja pior ainda, de que estejam quatro, cinco, seis escolas que passem totalmente fora do padrão do maior espetáculo da terra que a gente fala aqui. Mas hoje a CRIR já é um grande... Sim, é um grande... Não tem transmissão, não tem valor. E tem uma coisa que é mais sushil, é o seguinte, a palavra-chave para mim do Carnaval hoje é realização. O que eu quero dizer com isso? É o que o carnavalista consegue de projeto de Carnaval, e o quanto que ele consegue realizar. Eu pergunto, é claro que a gente sabe que o salgueiro vai arrepentar, mas o quanto que o projeto do salgueiro vai para a realidade com um atraso desse. E da Corterra? Olha a entrevista que o Paulo Barros deu. Entendeu? Quer dizer, ainda mais do grupo de acesso, o quanto que os carnavalistas... O acesso acho que nem 10% consegue realizar nada. Não consegue realizar nada. Então vai um carnaval absolutamente improvisado, não do grupo especial, mas o acesso de cerveja, de grandes partes. É um carnaval improvisado, que é uma pena. Nós temos visto um belíssimo distrito. A gente que pede... O barco, o Guilherme, a própria taxa também, ocorre o seguinte, o carnavalesco, a impressão que passa é que ele está com medo. Por quê? Porque chega ali, ele é cobrado, ele é julgado, ele é taxado de ruim, de secretividade, mas ele não tem o material, ele tem que se desdobrar do material que tem. Muitas vezes, ele não tem nada, nem água no barracão. Então, é muito fácil cobrar, assim, os carnavalescos que estão na Série A, como a gente está falando aqui, mas eles não recebem nada, não recebem nenhum tipo de apoio. Claro que, como o Guilherme disse bem, muitas escolas receberam sim, muitas doações, isso faz porque tem que tremendamente, assim, a empatrocínio. Mas tem essa desigualdade, tem uma desigualdade do carnaval, tira a igualdade, claro que é todo o mérito da escola, tem uma pedra em cima, uma quadra, tem uma boa administração, como nós sabemos, tudo isso é mérito da escola. Mas nem quadra tem. Agora, a questão é o seguinte, escolas que herdaram dívidas aí, colossais. Então, olha, a gente pode citar aqui, a Portela chegou a ter vendas que, com a de 18 ou de 12, melhor, não sei, hoje está lá embaixo, mas ainda está difícil. A Mangueira está aí, olha, agora vê, só para dizer que estou falando da Portela, olha só a Mangueira, um enredo belíssimo, com o carnavalesco cheio de esperança para todos nós. agora o quanto será que ele vai conseguir realizar? O quanto que o público do carnaval vai ser subtraído de um espetáculo que poderia ser maior, ou da Mangueira, ou da Portela, ou do Salvador? Porque os carnavais não se realizam. O Guilherme ainda não falou, mas eu acho que num ponto a gente também tem que anotecer uma coisa. No início, quando ele falou da Alegria da Zona Sul, Alegria da Zona Sul sempre é muito criticada, até pela gente, o site na análise honesta, realmente. A escola investe pouco. E pelo que eu estou vendo, para 2016, ela está investindo. A mulher está investindo, pode ser lá na vida da fila. O que está lá no barracão, e o que acontece é o seguinte, o carnavalesco Marco, Marco Antônio, ele já está mergulhado no enredo, como o Luiz falou, parece o enredo da Estácio, mas realmente não tem nada a ver. Só que é a diferença. Não tem nada a ver. O Marco Antônio fez um grande carnaval, a filha da Zona Sul, onde a escola subiu da Zona Sul, e ela não caiu. E era o carnavalesco, o difícil de ter em cima da hora, teve os problemas dela no enredo, infelizmente. O mesmo carnavalesco. E acho que a Vila Isabel, vocês dois podem falar também, pelo menos por fantasia, já foi elogiada. Eu não fui ao barracão da Vila Isabel, mas pelo que eu vi nos fotos, o pessoal das rias, o Alex de Souza, o trabalho dele é primoroso. Ele tem uma... Eu acho que o Alex é o cara que mais bebeu ali na fonte da Rosa. É o cara que é mais próximo. E o Renato também, né? Ele trabalhou muito com a Rafa. É, sim, mas eu acho que o estilo dele lembra muito da Rosa, naquela coisa do detalhe. Você vê o carro dele, aquela saia, não tem uma falha. Estou falando do projeto, né, gente? Porque, igual o Luiz falou aqui, às vezes o cara tem um projeto. Você sabe o que o Cid Carvalho me falou uma vez, Luiz? Que ele nunca, na carreira dele, conseguiu fazer um projeto 100%. Ele nunca conseguiu. Mas, no momento, o Cid Carvalho, eu fiz essa pergunta para os carnavalescos. E foi ele que deu a resposta mais esclarecedora para mim. Eu perguntava assim, é possível fazer um carnaval bom, sem patrocínio? Ele falou, claro que sim, desde que a escola não esteja devendo. Olha que resposta precisa. Entendeu? Então, se a escola pelo menos estivesse em dívida agora... É, mas isso é quase o tópico, né? Porque não existe uma escola de samba que não tenha tígis. E saiu uma matéria sobre o barracão da Cubão, do Cid Carvalho, e ele falou que, uma operação muito interessante, ele falou que o carnaval vai ser o luxo da criatividade. Porque vai estar todo mundo sem grana, quase todo mundo. Principalmente na Série A. Muita gente tem falado isso, que a Série A tem que ir lá para a criatividade. A criatividade vai ser um marco ali para ver quem vai ser. Não é o nosso assunto aqui, porque ela não sai ainda, mas o Império Serrano, o barracão que eu estive lá, falou a mesma frase com outras palavras. Eu perguntei para ele se dá para ter algum tipo de luxo no Carnaval do Império Serrano. E ele disse que o luxo da escola é a emoção, esse ano. Eu falei, você é quanto a 100% de dinheiro? É, 100%. Essa questão da criatividade me lembra da minha adolescência quando eu ia no São Pedro. Os rapazes da minha rua tinham um carro e ganhavam todas as meninas. E eu pegava aquele... Você ia na criatividade. Aquele negócio de cortar um eu ia na criatividade. Fugiu até que ele era o chaveiro que tinha chão no carro e não arrumava nada. Então esse negócio de criatividade é relativo pra caramba. Você conversou com o Alex, né? Sim, sim. Fui conversar com o Alex. Alex é um carnavalejo sensacional porque aqui não tem nem como falar nem nada. Todo mundo já conhece o trabalho dele. Assim, o projeto dele ele é muito perfeccionista. Ele se cobra bastante. Eu estava conversando com ele e falei, não precisa ver. O cara fica desesperado das coisas darem certo. Mas a Vila Isabel está com as fantasias muito bonitas. Tem quesitos que nós já sabemos que são muito bons. Então eu acho que vai ser muito interessante esse desfile. E a galera está muito ansiosa para ver essa prova de fogo para a Vila Isabel que será esse desfile domingo. e até isso acho legal a gente falar que é o seguinte, a Vila vem nos últimos anos brigando com o título infelizmente passou por alguns problemas ainda passa, né? Mas colocam ela para brigar para continuar com o grupo, né? Infelizmente é uma realidade. A gente já está sentindo isso, né? A gente já está sentindo uma força interior ali importante. Mas a gente não pode descartar aí um tropeço. Tomara que não, né? A Vila é como o seu. Seria assim como o Império Serrano, né? Claro que eles são pesos diferentes, ainda são, pela ancestralidade do Império Serrano, mas a Vila é assim, como todas são. Só por um somático na verdade. É, com certeza, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui na passarela do samba, né? Daqui a pouquinho começam os ensaios técnicos, daqui a poucos dias. E essa estrutura dos ensaios técnicos é muito comentada, né? Durante esse pré-carnaval aí. Queria que vocês falassem que pode melhorar, o que já está muito bom na estrutura dos ensaios técnicos. Aí a pergunta é aberta para vocês quatro debaterem. Ah, acho que o primeiro ponto que pode melhorar é sempre o esporte público, né, gente? Principalmente no domingo, né? Principalmente no domingo, né? Na volta para casa. Eu acho que tem que ter um pouco esse carinho com uma pessoa que está aqui, que vem assistir, que precisa de trem, de metrô, de ônibus, de táxi. Principalmente no metrô, né? O metrô poderia funcionar um pouco. E às vezes até o trem mesmo, quem vai para Caxias, quem vai para Niló. Porque o metrô, por exemplo, ele funciona num esquema especial quando tem jogo no Maracanã. É o mesmo público, a mesma demanda. O trem também. O trem também. Quanto que o carnaval é levado a sério com o problema. Eu acho que é a grande coisa. Essa questão da levada, por exemplo, o Réveillon tem tudo aí no dia, não vai estar no dia certo. As Olimpíadas também. Eu estou querendo perguntar se o carnaval é realmente a festa mais importante para muita gente. A gente vê, infelizmente, Luiz, muita gente, na verdade, nesses outros sites maiores, né, da grande mídia, quando sai alguma prefeita e vai aumentar a verba do carnaval. Ah, mas construir um hospital não vai. Mas é outra coisa. Isso é desconhecimento. Isso é muito bom. Inclusive, está sendo lançado hoje ou amanhã, ou ontem, o livro dos carros prestes. O que os carros prestes vivem a dizer que o carnaval é um adiantamento que o poder público faz. E recupera isso. recupera muito mais. Com a atividade econômica da cidade. Eu acho isso muito importante, gente. Isso tem que ficar muito claro. Então, não é a questão do dinheiro do carnaval que vai no hospital. A gente tem que... O dinheiro do hospital desaparece como desapareceram. Eu peço para o pessoal que está assistindo o nosso debate que prestem atenção e espalhe para os seus familiares, para os seus amigos. Gente, orçamento, cada ministério, secretaria, cada um tem o seu. o dinheiro do carnaval é dinheiro da cultura. Então... E, na verdade, hoje sai mais pela RioTour. Não sai nem pela secretaria de cultura. Ele tinha que sair, né? Exatamente. Ele sai pela RioTour. Ele tem até uma outra discussão. Mas o que eu estou dizendo... A gente sempre quis ter a parte do carnaval. Pelo amor de Deus, eu vejo sempre nas redes sociais quando vai chegar no carnaval, me dói muito ver isso. A foto do Sambódromo e aí uma foto embaixo de um hospital. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Entendeu? É óbvio. Ninguém aqui é bobo de não perceber que a saúde está doente, que a educação não está tão inteligente, mas é um problema de orçamento dessas pastas. O dinheiro do carnaval é dinheiro da cultura, da RioTour, do turismo. E, pelo que a própria RioTour divulga, o carnaval, em 2015, foram 2 bilhões. Agora vai bater recorde de transatlânticos chegando. Foram 2 bilhões de reais movimentados durante o carnaval. E, como o Luiz Carlos falou, para o poder público nessa questão financeira, e voltando ao que a gente estava falando da questão do transporte público. Agora, eu ressalto muito que a gestão do prefeito Eduardo Paes foi boa. Com certeza. ele fez muito, fez quadra, ampliou o sambódromo, que a gente pensou que nunca ia acontecer isso. A subvenção do grupo especial aumentou, a da Série A também aumentou, não aumentou para esse ano, mas já aumentou em outros anos. Voltando ao ensaio técnico, questão de infraestrutura, segurança. A gente vive um momento também conturbado aqui no entorno do sambódromo, na central. Principalmente na região, o pessoal que desce na central. Tem que ter uma parceria maior, da Liga, da Prefeitura, com a PM, que é estadual, com a Guarda Municipal, que é do município do Rio. Tem que ter mais gente aqui. Com o Carnaval, meu velho. Eu acho que da gestão mesmo daqui do Carnaval, eu acho que o cuidado tem que ser tomada, principalmente no último dia, quando tem aqui a festa final, que fica na colhera muito aqui, e aí os fundos, eu tiro meu chapéu, que já pegaram minha carteira, eu achei quase esperto, caramba. Eu queria conhecer esse moleque. e fez esse rapaz aí, entendeu? Porque é muito bom, muito esperto. Agora, tem que evitar isso, evitar essa aglomeração aqui, senão é o amigo do alheio, vai lá e tira teu documento. A questão do som, a gente sabe que é uma coisa que não tem jeito, pelo valor que é, o som da passarela. E só para mais uma informação, a Aliesa oficializou que vai ter um ponto de táxi, o pessoal da cidade do Samba, os táxis que ficam lá, vão ficar aqui já para o ensaio de dormir. até quem fez. já é uma pequena, você tem um paliativo, mas a galera realmente que não tem ainda o poder de pegar um táxi, tem uma frota de táxi, vai ficar muito feliz, porque também esses 50 táxi ainda para a galera ainda seria pouco. Não, e o pior você não sabe, você vai ver esse ano. Você chega e fala, você vai para onde? Eu vou para o Botafogo. O cara abre a porta do táxi. Você vai para onde? Eu vou para São Cristóvão, Antônio, já não quer ir. Já não quer ir. Não quer ir como? Eu vou para o Andaraí, já não quer ir. Entendeu? Isso acontece muito. Escolha de corrida. Uma outra coisa que eu gostaria muito, como o folião, que quem já participou e quem vinha para ficar por aí na arquibancada e tal, a praça de alimentação é muito legal, tem grandes restaurantes, manchonetes e tal, mas a gente queria aquela barraquinha. Aqui também. Eu sei que a Secretaria de Ordem Pública está sempre atenta a isso, a não deixar a barraquinha, mas eu sei que também houve um cadastro na Prefeitura, já por sabendo disso. Eu quero às vezes comer aquele frango empanado com o catupiry que só tem naquela barraquinha do seu zero. O carnaval está estupendo, não pode alimentizar só o que precisa. Pois é. Já existe. Eu acho que tem que evoluir. Eu não vou dizer nem exatamente o que. Eu acho que nós vamos dar aqui para cada um melhorar um pouco. Isso eu acho que isso vai acontecer. E para a imprensa, a gente sempre fala para a Elieza, nosso amigo Vicente Dato, de todos os sites, as rádios e todo mundo, já melhorou muito com a cabine ali. A gente aqui está no camarote da nossa parceira, Amset, que também fica o site do jornalista de resenha, da CRZV. A gente fica de um lado, eles ficam do outro. Mas eu acho que já chegou o momento, eu sei que o Vicente não gosta muito disso, a gente sempre conversa muito disso com ele, mas já chegou o momento de abrir um credenciamento sério para os ensaios técnicos para evitar que fique muita gente na pista e aumentar o espaço de cabine para sites também, que hoje o site é o principal delito. liberdade aberta. Você até citou o Vicente, que é um cara que está sempre disposto a ajudar a gente. E a gente não pode deixar também citar o presidente, Jorge Castaneda, que se empenha pessoalmente em melhorar a vida da imprensa, não só nos ensaios técnicos, mas também no carnaval. Só que essas cabines de rádio que são ótimas, na verdade, são as estruturas dos jurados, que é o primeiro módulo de julgamento no carnaval. São as... ali, aqui, do lado aqui, onde a gente está. Entre o setor... É, entre o setor 3 e 5, é o primeiro módulo de julgamento do carnaval. E, se não me engano, no último ensai, nem pode ficar ali mais. Às vezes não pode, às vezes pode, né? Eu acho que deveria ter... E aí é uma visão que já é, na minha opinião, uma coisa mais amplificada. Tem que ter uma sala de imprensa no Sambódromo, uma coisa definitiva. Que a gente já elogia muito o dia oficial. Melhorou, melhorou. Infinita, infinitamente. Mas se a gente pudesse dar um... fazer um pedido, né? A gente sabe da dificuldade, que não é fácil. E, repito, o presidente Jardim e o Vicente, eles lutam muito para ajudar a imprensa. Mas eu acho que já está na hora de pensar não só de um prevenciamento definitivo para os sites técnicos, mas também de uma sala de imprensa que possa ser usada. E aí evita que todo ano seja aquela correria de tentar, fica parecendo igual quando tem os barracões da serial, alguma escola sai de um barracão e ele fica com medo de outra entrar. Se o camarada da rádio tal sair da cabine, será que era que vem eu vou ter minha cabine? Terminasse o segurança e a gente quer aí para todos os sites, rádio, para todo mundo. Direitos e barracões. Direitos e barracões. Todo mundo trabalha, todo mundo segue o seu trabalho. O principal, para mim, é o transporte público. Você quer dizer, é o transporte público, que faz a beleza inacreditável. E uma coisa que eu optei é o mínimo de conforto. Domingo, Luiz, é impossível a gente conseguir pegar um transporte público sem ser... Não vai pegar ônibus, não vai lá. A maioria, quem vai ficar para o debate final aqui, que a gente vai rodar até, sei lá, uma hora da manhã, não tem como. E o nosso... E tem sites até que pagam o táxi. O que não pagam o táxi? Que não pagam. O Alberto falou uma coisa só para fechar esse negócio da estrutura. Essa questão da alimentação, o sambista, o público que está aqui é um público desse churrasquinho, de Calabatapurri. O que? Você acha que não é o frango? frango? Você refilia frango. É o suco cachorro. Mas não tem aquele frango paradinho? É isso. É o suco cachorro, mas aquele antigo, que tem ficado... Aquele que é... Aquele baionese, o meu é aquele que... Então, a gente... O nosso... O nosso mediador que comemora o aniversário essa semana... Um dia antes do... Inclusive, parabéns para o nosso ator Júnior. Inclusive, não só pelo aniversário, mas pela brilhante condução aqui da gente, existe no Rio de Janeiro um festival gastronômico desse tipo de ruída. Por que não trazer para o sambórum os estais técnicos? Vamos falar com o Elma. Aí. Aí eu brilho de nada. Deixei a dica de graça, hein? Não vou cobrar nada. Pô, você tem aqui, esse espaço aqui oposto das baterias, pô, ali cabe... Antigamente, antigamente aqui... O Elton gosta, eu sei que ele gosta. Abaixo do viaduto aqui, o polêmico viaduto, né, meus caras? Tanto sofrimento que já causou aqui. Aqui, tinha churrasquinho ali, tinha essas guloseimas populares, todas ali. Aí, assim, aí depois, quando o Eduardo Paes assumiu, a arquitetura tem sido rígida mesmo para essa coisa. E está certa, né? É uma questão de saúde também, mas eu acho que pode... pode, com a galera canastrada, ver se esses produtos... É, dá o seu jeitinho ali, ver se os produtos... Regularizar os produtos... Fiscaliza os produtos... Pô, é muito gostoso, gente, eu acho que isso é um emprego, gente. É, 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 agora a gente falou sobre as estruturas, Sobre a estrutura aqui do ensaio técnico, para não falar da quantidade de ensaio. Antigamente, nem tem tanto tempo assim, as escolas ensaiavam mais de uma vez aqui no São Paulo. Em São Paulo, a gente está aí nessa cobertura de São Paulo, as escolas ensaiam duas, algumas três vezes no São Paulo no Goiambi, no mesmo espaço de tempo, o ensaio em São Paulo começa agora sábado, dia 12, e vai terminar no domingo mais de carnaval. E as escolas ensaiam até durante a semana no São Paulo no Goiambi. um ensaio só por escola. O que vocês acham? Ah, esse conta só polêmico. Eu peguei já na minha época de hora ao dia, cada escola fazendo três ensaios, com mocidade, por exemplo, ensaiam no dia 23 de dezembro. Eu, o pessoal está no dia de Natal, Natal, eu queria três ensaios por escola, eu acho que a gente já tem tantos, tão poucos, poucos eventos de carnaval para o grande público, né, massificar ainda mais, eu acho que dá. O que dizem para a gente é que por causa das obras para as Olimpíadas, as obras de infraestrutura da cidade, não dá para fazer ainda sexta-feira, como tinha, né, e tal. Nossa esperança é que para 2017 já possa, né? Que melhore um pouco e que depois que acabe as obras já volte a vida. Na entrevista que a gente está fazendo agora, todas as escolas estão pedindo para as escolas. As escolas pedem, as escolas, porque existe uma... A gente sabe que Série A não dá para o custo, mas especificamente... Existe uma cultura, assim, até dentro do próprio sambista, de que são as escolas que não querem. Não, as escolas querem. A melhor da escola é a melhor, a melhor do que o mais feio. Algumas não querem ser criticada, É, vai dar ele isso aí. Eu acho que um é pouco, dois é bom, três é demais. Olha só, eu acho que o Série A Até 2012, o Antônio citou, até 2012, as escolas ensaiavam duas vezes. É, porque o Série A não pode errar, é isso. então, se errou, na próxima vai acertar. Se bem que com o Série de Carnaval, a gente não pode errar. Mas você sabe, você sabe de uma coisa? Eu estava, eu conversei com o Romulo, posso até citar o nome dele aqui, que ele me falou assim, em on. O Romulo Ramos, que é diretor de Carnaval da nossa cidade, é um dos caras mais experientes. É verdade. Tanto que ele dá até aula de harmonia, dá preço de harmonia do pessoal. Ele disse o seguinte, com um ensaio só, ele não consegue corrigir o que ele eventualmente tiver de erro para o desfile. Porque, por exemplo, você tem um ensaio e errou, o seu próximo desafio, claro, tem uns ensaios ali, de rua, mas que na... São diferentes. São diferentes. Você errou, dependendo do que você errar aqui, você não consegue, porque depois é o desfile, são tantas coisas que você não consegue. O ideal era, tem um ensaio, aí errou. Tem um segundo ensaio para corrigir aqueles erros, entendeu? E aí, a escola que trabalha sério, que faz um... que se dedica, ela obviamente vai vir para um segundo ensaio melhor. E você vai motivar o povo, aquele que aparecer. Tem algumas até filmes. Sim. Já está sendo levado com essa seriedade. E até, inclusive, algumas escolhas só ensaiam quase percânticas. Exatamente, o que eu falava. Beija-flor, por exemplo, que é a campeã do Carnaval, ela dificilmente erra nos ensaios. Mas se ela errar no domingo anterior, era o Carnaval, como é que ela está concentrada? Mas é que não é a Beija-flor e que ensaiou a cruz, um pouco antes, ela já está e fica. Agora, eu acho que a questão é ver o seguinte, é possível transformar o Saintec por uma atração? Será que... Eu acho que ele é uma atração. Eu acho que já é. Já é. Mas é uma atração que ele possa, aí sim, receber investimentos com aquela cesta, para fazer um Saintec, um Saintec, um pré-Carnaval de verdade. Ele já é. Mas eu estou dizendo, porque olha só, gente, porque ele conseguiu o Saintec na minha casa, foi para esse... Aquela delay boa mesmo. Foi. As escolas vêm, porque as escolas vêm hoje. Depois começaram, a gente quer ir com a misera. Hoje é fantasia. As promoções, né? O Saintec carnavalesco cobra isso. Olha, como eu falo para as pessoas, que eu tenho certeza absoluta, que jamais verão o Carnaval, o dia do Carnaval, por outras questões, vão falar, vá ver o Saintec. Você vai gostar. E eu vou dizer para você, eu falo isso direto, o nosso Luiz Carlos Magalhães já chorou em dois ensaios técnicos e nunca chorou no desfile oficial. Não, já. Chorou com o Império da Tijuca. Já chorou de tristeza no desfile oficial. Chorou com o Império da Tijuca em 2014 e com a Vila em 2012. E com a Portela eu só estou. Não, dos anos para cá, não. É, dos anos para cá, não. Já chorou de 2014 para cá, não, né, Luiz? Agora, já indo para a nossa parte final, desse debate, eu queria que o Alberto explicasse para o nosso internato, para você, amigo ligado, no site carnavalesco, como é que vai ser a cobertura de ensaios técnicos que começam nesse domingo pelo site carnavalesco. Só para concluir, felizmente, eu choro. Tem uma das poucas coisas hoje na vida que nem podem chorar. Que bom. O carnaval já não faz mais, política já não vai fazer mais. Tá certo? Com toda a esperança que eu tenho nesse povo brasileiro, mas a única, uma das poucas coisas que a gente pode chorar aqui no carnaval. Então vamos lá. Conto com a ajuda do Guilherme, também do Alex, se eu tolo para o Luiz e do Antônio que quiserem falar. Bem, cobertura do site carnavalesco como eu falei lá no início dos ensaios técnicos afro dessa temporada para o carnaval de 2016 é a maior que a gente está fazendo. Vocês estão vendo aí a semana inteira no site carnavalesco debates de bateria com o nosso Rodrigo Coutinho, Kleber Concaro, Guilherme Gonçalves. Não podemos esquecer do novo colunista por um dia, né? Então, isso aí, a participação do torcedor de cada escola, que vai estar aqui presente com a gente num debate. E aí, a promessa, e a gente até conta com a compreensão de vocês internautas, é a promessa que após cada dia de desfio, de ensaio técnico aqui na Avenida, a gente vai ter um debate ao vivo no site que depois vai estar gravado também para acompanhar. Pode ser que um dia ou outro não aconteça, né? Deu um problema técnico, a gente sabe que a internet às vezes... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas a gente vai estar aqui batendo um papinho rápido, não vai ser nada muito coisa, porque daqui a pouco você também já vai querer ler a crônica do site. Polêmica crônica que às vezes as pessoas ficam até 3, 4 da manhã dando F5 lá no site esperando a crônica entrar, é a cereja, né? É a coisa mais importante que a gente tem aí. E é bom frisar, né, Alberto, nesse debate são as pessoas que fazem a crônica que você vai debater um pouco. e é isso. E é bom frisar, eu sou legal, meu irmão. Não me xinguem, por favor. A gente tem, como o Antônio falou, fotos aí, mais de 150 fotos de cada ensaio. Então você vai contar aí, são quase 500 fotos ou mais. Tem vídeo de tudo. Vídeo de casal, de produção, bateria, tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. Esquenta. Tem vídeo. Tem vídeo do nosso Escala de Magalhãesco. A gente foi pioneiro nisso. Né? Grande luz. Toda a humildade a gente foi pioneiro nisso e depois todo mundo faz. Né? Legal que todo mundo faça, não tem problema nenhum. Esse ano a gente não tem a rádio. A gente optou por não ter nenhuma parceria com nenhuma outra rádio, né? Como a gente tinha com a própria rádio aqui. Bancarista não tem. Mas a gente tem até evento carnavalesco e também uma iniciativa que a gente está colocando como um teste. Vocês internados já estão vendo em alguns eventos. Então a ideia é mostrar imagens, áudios e tudo mais. Tem o ao vivo no carnavalesco que vai ser sempre antes, né? De cada ensaio. Nessa vez o ao vivo no carnavalesco foi vídeo. Não esquenta mesmo. Né? É um esquenta mesmo. Temos entrevistas de texto, o que mais? Vamos falar, vamos lembrar aí. A hashtag. A hashtag. Vai ter imagens dessa ideia. Mais des ao vivo. A hashtag também. A ouvida. E aí vai ter uma coisa que a gente está botando. Deve entrar aí com volta de amanhã, né? Sexta-feira mesmo no site. Quem usar a hashtag todo carnavalesco e botar a foto aqui, depois vai estar numa galerinha de fotos especial que a gente vai fazer no site. Muita novidade, brindes, a gente vai premiar a melhor pessoa de cada escola que a gente tem. Ou o mestre de sala, ou a porta-maneira, ou o cantor. Vai receber brindes do site carnavalesco dos nossos parceiros todos que estão no fim. Vai ter o debate segunda-feira? Tem debate. conversa com o escala com o escala do Magalhães. Nossos programas também, ao longo da semana. Os programas ao longo da semana, ao longo da semana, o carnavalesco. Muita coisa. Acho legal explicar, né, Alberto? Como é que a gente considera a crônica, assim? É uma coisa que a gente pensa sempre numa nova jogadora. A gente usa como se fosse a crônica quase do dia. do dia do desfile oficial. Você vai ver quesito a quesito. Vamos aparecer aqui? Não tem alegoria de fantasia. Sim, e alguns quesitos que a gente tem toda a humildade de dizer. Nós não somos especialistas em casal, não somos especialistas em comissão de frente. O que a gente pede no ensaio técnico é um olhar para o público que está aqui, né, que muita gente não pode estar no dia do desfile oficial. A gente não vai dizer se a coreografia do casal está coerente ou não, porque nós não somos, especialistas. Qual é a sua de bateria? A gente pega aí nossos especialistas em bateria. Nossos mestres. Nós somos mestres de bateria. Eu quero aproveitar e responder aqui uma função de sujeito sobre isso ali. A minha função ali não é nenhuma específica. Eu falar do puxador, eu falar do casal. Isso está na crônica, né? Isso está na crônica. O que o agitou me pede é que eu sinto o cheiro, o perfume daquele desfile. O que você sentiu ali? É isso. Meu papel é dar essa visão geral ali, o que vem na minha cabeça. Sem nenhuma, ali fica bastante... Se a bateria ali... Isso tudo é fundamental, mas não sou eu. Estou nem perdendo atenção nisso. Eu não quero que você na bateria sou um tático, como o Rodrigo Passos. E sempre sério, né? Sempre sério. Eu podia lançar a hashtag Sorria, Rodrigo Continho. O máximo que faz pra mim é assim, ó. Ou então assim, ó. Mas eu já entendo. Mas eu já percebo, aí eu não falo nenhuma bobagem. Mas assim, conto muito com a audiência de vocês todos. Falta muito pouco para o Carnaval, esses ensaios técnicos vão voar. Daqui a pouco a gente já vai estar gravando aqui, o esquenta já para os desfiles mesmo. Conto muito com toda a equipe. Como eu falei, são quase 20 pessoas que a gente traz já para os ensaios técnicos. Eu acho que eu já vou ficar aqui, só saem o sábado desse tamanho antes. Agradeço muito, a gente não pode esquecer, né, Guilherme? É uma chine, síndica da passarela. É uma chine, ó. Muito obrigado. Que dá toda a estrutura, todo o carinho pra gente. Uma figura espetacular e muito importante para o Carnaval. Agradecemos muito a nossa parceria com a Amissete. Amissete que nos cedeu o espaço aqui. Que nos cedeu o espaço. E vamos lá, a bola já rolou. Pois é, a bola já rolou e você não vai perder nada na nossa cobertura do site Carnavalejo. Porque você é empregado em carnavalejo.com.br agradecendo ao Luiz Carlos Magalhães, ao Guilherme Ayup, ao Alberto João e ao Alex Campos e a você que ficou ligado nesse debate muito especial sobre a primeira noite de ensaios técnicos aqui da Sábado Caí. Abraço!